...desse grande espetáculo, lembranças, emoções trancadas dentro da sua caixinha de segredos, declarações de amor, palavras secretas guardadas em vidro de receitas da sua família, receita da felicidade, joia rara passada de geração em geração, memórias de almas pulsantes e cheias de vida, histórias de amor entre avós, pais, filhos e netos para sempre. Puxa, eu pensei que a cozinha estava toda bagunçada, mas que bom! Ai, está toda arrumadinha! É... Cadê o João? Ah, olha lá quem vem, é o João, o irmão mais novo. João, o que é isso na sua cabeça? É um capacete! Não, João, isso é uma panela! O que é isso, João? É um esquema! Não, isso é a tampa da panela, João. Duas espadas, João! Não, são dois óculos! É isso! Rara! Pois é, ele é o irmão mais novo. Vamos ver se ele caiu. E esses foram os atores, as atrizes e os grandes chefes de cozinha da noite. Vamos lá, pessoal! Vem cá, pessoal! Vem cá, pessoal! Vamo lá, vem lá! Descubrir a receita Diz-me felicidade Fazer a vida Uma canção Vamo lá! Falar no dia Com você Sempre às manhã E crescer Ao fim do dia Sendo de família Sendo de família Sendo de família Muito obrigada! Boa noite!